Nos dias em que vivemos Jesus tem que passar Feliz é aquele que em Cristo Suas forças renova Só nele encontramos forças Para triunfar Não desanimes, mesmo que seja grande A luta que tens Mesmo que seja longa a noite Ao romper do dia A vitória vem Se as lágrimas Turparem teus olhos Insistindo em cair Jesus já está voltando E o crente fiel Com ele vai subir Quantas vezes olhando ao redor Nos sentimos sozinhos Esquecemos as santas promessas Que a Bíblia contém E até cruzamos os braços Em meio ao caminho Mas Jesus vem dizer Que a vitória está mais além Não desanimes Não desanimes Mesmo que seja grande A luta que tens Mesmo que seja longa a noite Ao romper do dia A vitória vem Se as lágrimas Se as lágrimas Turparem teus olhos Insistindo em cair Jesus já está voltando E o crente fiel Com ele vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir E o crente fiel O crente fiel Se as lágrimas